Seis horas e vinte e três minutos, hoje é quarta-feira. Quarta-feira a gente fala de saúde e bem-estar com o fisioterapeuta, especialista na área de quiropraxia e osteopata, Randy Marcos. Randy, bom dia! Bom dia, Jofre! Olha, eu vejo muito, principalmente jogadores de futebol e outros atletas nessas entrevistas na televisão, Randy, aquelas faixas, aquelas fitas coloridas coladas ali, geralmente em áreas ali próximo dos músculos e tal. Uma técnica específica de profissionais da área clínica, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais desenvolvidas na Ásia e aprimorada na Europa. A bandagem neuromuscular, que proporciona uma evolução no tratamento de doenças degenerativas e também de atletas, sejam amadores ou profissionais. Ficando muito conhecido durante as competições esportivas, Copa do Mundo, Olimpíadas, é justamente nesses momentos que a gente vê pela televisão, né? E o que seriam essas fitas, essas bandagens coloridas, Randy? Exatamente, Jofre. Ganhou uma proporção enorme a partir do momento que pessoas que passam a ser referências para o público, como os atletas, como ídolos de algumas pessoas, começam a utilizar. E principalmente porque essas fitas, que a gente chama tape, bandagem neuromuscular, elas têm cores variadas e com isso suscita a gusta, a vontade de também utilizar para, vamos dizer assim, estimular a beleza e chamar mais atenção. Que vaidade é uma das coisas que mais existem entre o meio dos atletas. Então essas fitas, são fitas elásticas, adesivas, Jofre, que tem característica muito próxima da pele, cerca de 60%, e elas são hipoalérgicas. Também só prova d'água, inclusive nadadores utilizam, e são capazes de prevenir lesão, estabilizar as articulações, relaxar ou até excitar os músculos, ou seja, deixar o músculo um pouco mais rígido, mais tônico. E aí essas bandagens têm sido amplamente difundidas no tratamento dessas lesões, por quê? Porque quando a gente utiliza, nós utilizamos de acordo com a nossa necessidade e com o que o atleta apresenta de alteração mecânica. E por ela possuir tensionamentos variados, a gente pode ou corrigir um posicionamento articular, ou mesmo estimular apenas a pele, porque na pele nós temos vários, vamos dizer assim, receptores nervosos que geram estímulos muito interessantes de reorganização para o sistema nervoso, entendeu? Como é que é a ação dela, dessas bandagens no corpo, como é que ela funciona no rádio? Como eu estava já lhe informando, nós temos uma técnica que promove esses estímulos sensoriais e mecânicos durante todo o período em que ela está sendo utilizada. No caso, quando a gente aplica, ela pode ficar na pele durante uns 3 a 5 dias, depende da pele da pessoa. Então, essa bandagem, ela mantém uma comunicação entre os tecidos mais profundos através desses receptores da pele e com isso esses receptores informam ao nosso sistema nervoso sobre os eventos que estão acontecendo para poder a estrutura tratada ser, vamos dizer assim, amplamente normalizada dentro das suas funções. E aí, nós podemos evitar grandes alterações mecânicas, como as lesões propriamente ditas. E aí, esses estímulos mecânicos sensoriais que a bandagem fornece ao corpo, é capaz de melhorar exatamente essa postura, esse reposicionamento da articulação, e assim evitar a clonificação e evitar até o surgimento, podendo ser utilizada como prevenção mesmo, sabe, Júlio? Inclusive, até educadores físicos hoje, durante algum tipo de exercício, já passam a utilizar, porque a partir do momento que a gente equilibra uma articulação, mantém ela alinhada e faz exercício para poder a musculatura ficar equilibrada simetricamente, ou seja, de um lado e do outro, nós prevenimos a degeneração dessa articulação e propiciamos um movimento mais harmônico, um movimento mais fluido, sem compensação muscular. Com isso, as tendinites, as artroses, essas coisas demoram a acontecer, se é que elas possam ocorrer em algum momento da vida dessa pessoa. Aí a gente vê, partindo para aqueles atletas que não são profissionais, por exemplo, as pessoas que vão para academias, né, que costumam fazer exercícios assim para manterem a saúde ou apenas por questões estéticas, podem colocar assim aleatoriamente essas bandagens por questões estéticas, porque acham bonito, ou porque acham que vai tonificar o corpo, isso tem algum funcionamento para esse apelo estético, Rande? Jofre, a questão estética, a gente tem que tomar muito cuidado, a partir do momento. Porque é muito comum, né, a gente vê na televisão os atletas usando, e aí as pessoas podem simplesmente querer usar por usar também, né? Exatamente, Jofre, eu já tive paciente várias vezes que ligam e que quando está no controle, não, eu quero comprar para poder colocar, e aí a gente explica que não é simplesmente esticar de maneira aleatória e colocar, porque dependendo da força que você coloque, Jofre, você pode irritar a pele de uma forma de causar até ferida, porque se for muito esticado, principalmente a pele de uma pessoa com mais idade, uma pessoa mais idosa, essa pele é frágil, pode gerar ruptura capilar, e essa ruptura capilar pode trazer alguns, vamos dizer assim, alguns problemas para essa pessoa, principalmente se ela for diabética, tiver algumas comorbidades associadas, isso é muito complicado. Mas a gente vê hoje uma, até uma banalização muito grande do uso, inclusive até hoje a moda está muito grande de corredores. Isso, exato. A corrida, além dos sapatos coloridos e da roupa, ainda tem o joelho lá, uma panturrilha toda fantasiada. Tem pessoas que realmente precisam e se beneficiam bastante, bastante mesmo, mas realmente o apelo estético para se diferenciar de alguém ainda é algo que a gente combate e tenta convencer os pacientes de que o ideal é você fazer uma coisa com prevenção, com precaução e com um profissional habilitado para isso. E para isso, hoje em dia, existem várias formações que podem ser feitas, inclusive até de várias qualidades. Na próxima semana, por exemplo, a gente está trazendo o pessoal da Alemanha que vem dar cursos aqui no Brasil. Então, existem muitas formas de se capacitar e de maneira realmente eficiente, que você vai levar o benefício ao paciente e o paciente vai ser tratado e não colocado numa passarela de moda, vamos dizer assim, Júlio. É verdade. A vaidade é um perigo, né, Randy? Nessa área de saúde principalmente, né? Exatamente. Nós não podemos confundir isso e como profissional de saúde temos que estar sempre esclarecendo sobre esses fatores, porque nós não podemos nos deixar influenciar pelo meio só porque, vamos dizer assim, na televisão a gente vê talvez um profissional use com algum ator, alguma atriz ou isso, aquilo ou outro. Na verdade, o nosso papel é muito maior dentro da sociedade, Júlio. É isso aí. Randy, muito obrigado pela sua participação, amigo. Até a próxima quarta-feira. Por nada, Júlio. É sempre um prazer. Para dúvidas e sugestões, o e-mail Randy Marcos, R-A-N-D-I-Y Marcos com O, arroba randimarcos.com.br. Um abraço. Um abraço. Conversamos com fisioterapeuta, osteopata, especialista em quiropraxia, Randy Marcos e participa conosco todas as quartas-feiras. Você pode mandar sua sugestão de pauta também para o redação arroba rádio jcnews.com.br. E aí